Escolas, gente, estaduais vão ter monitoramento, viu? Escolas de sete cidades aqui de Mato Grosso do Sul terão monitoramento eletrônico. Aqui em Três Lagoas serão 11 escolas que foram contempladas com esse projeto do governo do estado. Um episódio chamou a atenção e gerou alerta em relação à segurança de alunos e de trabalhadores em educação na semana passada. Um projeto de arma de fogo foi encontrado em um banheiro de uma escola estadual que fica no centro da cidade. Apesar do susto e da preocupação, não houve nada mais além do projeto que foi encontrado no banheiro. Mas não é de hoje que a direção das escolas cobra mais segurança nas unidades. E segundo a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Mêndola da Mota, o governo do estado vai investir no monitoramento das escolas. Eu sei que a gente está devendo isso aqui para as escolas de Três Lagoas, que é o monitoramento. Já vai vir para sete cidades de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas foi contemplado. O diretor vai poder sair da escola, apertar ali a senha dele. Ele vai embora na sexta-feira, só volta na segunda. Não tem nenhuma responsabilidade com o patrimônio. Ele vai ser cuidado. Algumas escolas estaduais já dispõem de câmeras de segurança. Mas a partir de agora, através desse programa, desses investimentos do governo do estado, as escolas passarão a ser monitoradas por uma empresa. Nas escolas, em algumas câmaras e monitoramento, não é só a câmara. O diretor não tem nenhuma responsabilidade. Se alguém roubar alguma coisa, ele vai embora. A empresa lá é que vai ser acionada e virá para atender. A gente está muito feliz porque foi uma promessa que eu fiz para o prefeito Ângelo. E a gente, a primeira licitação não deu certo, a segunda não deu certo, mas a gente vai sair honrando e cumprindo com a sociedade de Três Lagoas, né? Esse compromisso feito por mim mesmo, há alguns anos atrás. A secretária estadual de Educação destacou que a questão da segurança não pode ser de responsabilidade da direção, pois os profissionais em educação precisam se dedicar no aprendizado do aluno. Não, vai contribuir, porque o diretor tem a responsabilidade de cuidar da aprendizagem. Então, a segurança é algo complexo. Os nossos patrimoniais não andam armados. Então, a gente vai ter toda uma estrutura totalmente diferente para essas sete cidades, como pioneiras no Mato Grosso do Sul, porém, eu conheço em outros estados e dá muito certo. A gente fica muito feliz do diretor aliviar a cabeça para cuidar da aprendizagem. A gente fica muito feliz do diretor aliviar a cabeça para cuidar da aprendizagem.